Tem umas estampas bem divertidas, até umas assim com temas de brinquedos, assim, de repente colocar um que tem uma estradinha e a criança vai comer e vai ficar brincando ao mesmo tempo, né? Esse tá lindo que estamos mostrando ali de bolinho, de café, olha esse de onça, esse é a mulherada adora. Esse já é mais pra as peruas, digamos assim, né? As peruas, até na cozinha pode ter onça. Sim, claro, sempre é bem lindo, né? Todo mundo que gosta. Esse coraçãozinho também pra dia dos namorados, às vezes a pessoa usa também pra criatividade, né? Eu fiz um kit pro dia dos namorados, né? Todo combinando desse tema de coração, né? Então fiz desde a luva, que também tem, combinando com pano de prato, quiser fazer um kitzinho, quiser fazer um jantar. E separa os românticos. Os românticos, né? Fazer um pinguinzinho, bem divertido. Aí tem que combinar todo o kit também, né? Isso deve sair muito, não sei, me corrija se eu estiver errada, pra presente, né? É o tipo de presente que agrada. Sim, com certeza. Natal mesmo, sempre aquele... Ah, o que eu vou dar? Ah, um joguinho americano, todo mundo gosta, né? Com uma cor mais neutra, assim, que combine com qualquer tipo de cozinha. Aí tem gente que gosta de fazer o avental junto, toca, tudo combinando. Aqui são... Aqui o que que são esses? É o lencinho pros cozinheiros. Ah, que bonitinho. Aí ela tá na cabeça. Que hoje em dia a cozinha se tornou o principal ambiente da casa, né? Sim. Todo mundo gosta de cozinhar. Integra, né? Aquela história, assim, integra receber os amigos. Ah, que graça. Olha que charme. Aí põe na cabeça. Isso. Tá, e aqui, avental. Vamos mostrar? Meia cintura. Tá. Aí se amarra na frente. Um bolsinho, pra dar um charme. Muito legal. E que preço? Cristina, que a gente mostra a pessoa em casa. Ai, quanto custa? Fica curiosa. Tipo um jogo americano com um guardanapinho duplo, né? Pra duas pessoas saírem em torno de 65 reais. Tá. É um aventalzinho 50, esse. Eu acho que é legal a gente falar que é um trabalho totalmente artesanal. Aquela história, assim, feito à mão, com carinho, né? E existe esse resgate, né? As pessoas tão gostando dessa coisa mais capricho mesmo. Aham, com certeza, né? Porque dá outra cara pra cozinha, né? E o pessoal tá valorizando cada vez mais. Mas é muita gente fazendo também, né? E como é que é o seu processo de criação? Conta pra gente. Então, vou primeiro dar uma olhada no que tem de estampa, né? Então, vou procuro pela estampa. Então, essa que me chamou atenção, no tema de cozinha. Já sabe, vou fazer um kitzinho, todo combinando. Aí eu escolho um tom pra fazer um composê, né? Tem que estar sempre combinando dois tons, né? Tá. Aí, geralmente, começa pelo tecido. O que é que dá pra fazer? Aí, o jeans, fazer uma coisa mais descolada. Aí eu procuro sempre fazer umas coisas diferentes, assim, né? Uma coisa mais pra família, outra mais pros amigos, pros jovens. Aí eu procuro pela faixa etária ou pelo tipo de tecido, a estampa. Então, começa por aí. Existe moda? Existe tendência, assim, ah, agora a moda é cozinha assim, agora é assado. Tem assim algum... É, de acordo com a decoração, com as amostras, né? A casa nova, enfim. Então, hoje tá muita cor, né? Tá bastante cor nas cozinhas, tá parecendo? Um amarelo, um vermelho. E o pessoal procura combinar bastante com a cozinha. Ah, minha cozinha é vermelha, quero fazer assim, com uma florzinha vermelha. Ah, minha cozinha é mais tom de marrom, mais sobra. Ah, tá, você também faz sob encomenda, assim, quero tá? Sim, sim. Faço as peças prontas e bastante coisa sob encomenda que aí o pessoal faz de acordo com a minha cara, né? Eu gosto mais de coisa despojada, uma coisa mais colada, uma coisa mais clássica, assim, então vai... Fica alegre. É o detalhe, como eu falei no começo, que faz a diferença, né? Ah, com certeza. Kika, vamos deixar teu endereço, algum site, alguma coisa pras pessoas te acharem, Facebook? Sim, tem o Facebook, né? Facebook.com, barra Kika com Arte. Aí tem também a lojinha online, que é kikakomarte.loja2.com.br. Tá ok, então, espero que você tenha gostado, obrigada pela sua presença e seu sucesso. Obrigada. Tá? Agora eu vou dar um recadinho, vamos continuar no assunto de decoração, gente? Só que a gente vai falar agora de mais requinte, mais bom gosto. A Mazote oferece uma variedade de imóveis provençais, clássicos e modernos e contemporâneos. Você já visitou a loja Mazote em Florianópolis? No Shopping Casa e Design na rodovia SC401? Tenho certeza que você vai gostar. Você também pode conhecer a Mazote através do site mazote.com.br ou ainda ligar para o 483238-1795 ou 3238-2303. Você já sabe, a Mazote, objetos de estima. Liga, marca, tem um projeto que com certeza vai se adequar ao seu gosto. Agora vamos de terapia chegando aí nessa quinta-feira pra você. E o Olhar está recebendo a Andrea Onayser. Tudo bem, Andrea? Tudo bom. Bem-vinda ao programa Olhar. Obrigada, obrigada. A Andrea é cromoterapeuta, gente. Vai falar pra gente dos benefícios das cores utilizadas pra tratamentos, pra equilíbrio emocional. Mas antes eu quero saber a diferença. Tem gente que acha, né, Andrea, que basta botar uma blusa azul... E tá fazendo cromoterapia. Ou basta pintar a parede do quarto de lilás pra ficar relax? Vamos fazer a diferença pra... Então, porque a cromoterapia, ela é assim, ó, ela é uma das técnicas utilizadas e é que ela é, inclusive, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde desde 1976. Então, uma sessão de cromoterapia feita de uma forma terapêutica é diferente do uso das cores no dia a dia. Isso seria, ah, o tratamento terapêutico, ela seria cromoterapia, como o nome diz. Essa questão do tratamento terapêutico é muito antiga, tá relacionado ao povo egípcio, né? Egípcio, é. As cores, elas têm um efeito, e realmente, assim, elas mexem com a fisiologia humana, elas têm uma resposta. E uma coisa bem interessante, assim, ó, por que que uma cor é uma cor e não outra? É, já pensou nisso? É verdade. É, né? Qual é o sentido? Por que que essa calça, a tua é azul, a minha é azul, né? Porque, pra começar, porque só existe cor se existe luz. Por isso que de noite não existe cores, né? Apagou a luz, não existe cor. Todos os gatos são pardos, né? Famosa frase. Famosa frase. Tá, mas então vamos diferenciar bem claro isso, assim, com as cores que me influenciam no dia a dia. Tá, vamos voltar, assim, ó, no que que faz com que uma cor seja determinada cor? É uma frequência. A cor tem uma frequência eletromagnética. Por que que o verde é verde? Seria assim? Isso, exatamente. Por que que quando o sol ou a luz incide em determinado lugar, ela faz com que essa cor seja refletida e não as outras? Na verdade, o raio contém todas as cores, mas na tua roupa tem uma determinada frequência e essa frequência faz com que ela seja devolvida para os olhos das pessoas. E aí eu fiquei curiosa para saber a história do preto e do branco, que são os extremos. Ah, que absorve e que reflete completamente. Aí também tem a ver. O preto é uma cor que não deixa que os raios solares penetrem. Por isso que quando as pessoas usam preto muito tempo, elas ficam com o organismo muito debilitado. Porque as que o organismo não está recebendo, a quantidade de raios solares que ele deveria estar recebendo. É um bloqueio. É um bloqueio. Preto bloqueio. E o branco, então, é bem-vindo. O branco aceita, né? Tá aqui. Ó, ela tá de branco. E no caso da cromoterapia, que é a tua área, né? Ela é usada no tratamento mais comumente do quê? De que doenças? Tu sabe que normalmente as pessoas buscam a cromoterapia por questões mais psicológicas, né? Por uma questão de estresse, por uma questão de fazer um reequilíbrio, trabalhar os chakras, fazer uma manutenção da saúde. Mais emocional, Andréia? Mais emocional, mas as pessoas não têm uma ideia do resultado que existe da cromoterapia aplicada a doenças. Que tipo de doenças? A medicina, qualquer tipo. Ela pode ser aplicada para gripes, para febres, para ciático, herpes, que é uma coisa assim simples, que às vezes a pessoa sente que vai evoluir uma herpes. Se a pessoa fizesse uma aplicação de cromoterapia, ela não vem, sabe? Porque ela tem uma... as cores, eu vou te mostrar, elas têm um efeito... o nosso organismo nas células, ela tem fotorreceptores, né? Então, as nossas células leem a informação.